Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Vídeo sábado, 13 de julho, 19 horas, mas ele está sendo gravado com antecedência. Hoje é 2 de julho. Estou gravando já, sabendo que dia ele vai para o ar. É um atendendo a pedidos. E esse comentário, pedido, é o desdobramento de um dos vídeos pré-gravados mais longos do canal. Algumas pessoas pensaram até tratar-se de uma live. Um vídeo de uma hora a respeito de interpretação semiótica exegese. E o peregrino fez uma questão. Confessou confusão e fez uma questão. Essa questão que ele levantou dá pano para manga, porque dá para tratar em diferentes direções e tirar daí vários vídeos. Eu vou, no geral, responder especificamente o que ele questionou, mas vou borboleteando para lá e para cá. Então vamos lá, atendendo a pedidos. Aí está Paulo Júnior Camilete. Ele deixou essa questão num vídeo recente. É o leitor que decide o que quer. Cabe a nós dizer como ele faz. Que era um reagindo a peregrinos. Um reagindo a peregrinos, que podia ter sido chamado também de atendendo a pedidos. Vira agora um atendendo a pedidos, que poderia ser chamado de reagindo a peregrinos. Como sempre faço, vou ler e depois eu comento. Esse quase dá para comentar, frase a frase. Professor, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Bem, o fato de eu estar usando esta máscara aqui significa alguma coisa, né? Nem tudo está bem não, mas está a caminho de... Uma hora eu acho que eu fico mais uma semana, outra hora acho que são duas e depois eu fico sabendo que vai ser pelo menos um mês. Então, não digo mais nada. A hora que a máscara sair, vocês vão ver que saiu. Estou tentando organizar as informações. Gostaria da ajuda do senhor para verificar se o que eu entendi está correto. Exemplo. Em um de seus vídeos, o senhor explica que as condenações de práticas sexuais da passagem de Sodoma e Gomorra elencam as interdições aos cultos de fertilidade, ao passo que definem o culto abrahâmico como a única forma de culto lícita. Isso é fazer exegese. Para mim foi mais ou menos difícil de entender exegese. Foi menos difícil de entender exegese, pois é a prática do senhor ao analisar os textos. Então, consigo ver o senhor fazendo isso nos seus vídeos. O que eu não consegui entender é como a semiótica seria aplicada. O semiota poderia, ao matar o escritor, produzir qualquer sentido sobre o texto desde que ele fosse sincero ao deixar claro que o sentido é produzido pela maneira que ele o interpretou? E também não poderia se utilizar da análise de contexto político, histórico e ou cultural, mas a partir apenas do texto para dar sustentação ao modo como interpretou? Mais uma vez, o senhor chacoalhou os meus neurônios. Muito bem, vamos lá, Paulo, porque tem muita confusão aí que precisa ser esclarecida. Eu acho que é uma das maiores virtudes dos comentários de peregrinas, porque eles se expõem e se expondo, e essa é a única forma que eu conheço de chegar a isso, a gente toma conhecimento da confusão. Então, que graça, às vezes você não é bem compreendido, às vezes você não é claro na sua exposição, seja o que for, só tem um jeito de você saber se o povo está entendendo. O povo se manifestar. Paulo se manifestou, vamos então agora tentar pôr os pingos nos is. Ele gasta um trecho mencionando um vídeo. Há alguns vídeos aqui em que eu trato de Sodoma e Gomorra. Então, ele fez a explicação, ele repetiu a explicação que eu dou no vídeo, e ele usou isso apenas para ilustrar que isso é fazer exegese. Bem, se você entende que exegese é você, a partir do texto, porque você lida com o texto, a partir do texto você reconstruir o momento em que esse texto está sendo produzido, lá atrás, séculos e séculos e séculos lá atrás. Descobrir, usando o texto, o que é que o autor estava dizendo com aquelas palavras, para quem e por quê. Então, se para você exegese, você usa o texto como um trampolim para saltar para o mundo e para o momento em que o texto foi produzido, para entender qual era a função e o sentido que esse texto tinha. Função e sentido determinados pelo autor do texto. No momento em que ele foi escrito, isso é exegese. Aí você disse um negócio elogioso, porque você disse que para você foi menos difícil entender exegese, pois você me vê fazendo. Então, você consegue identificar o que eu digo ser exegese com o que eu faço. Há uma coerência entre o que eu digo ser exegese e o que eu faço. Então, para você, ficou fácil. É uma belíssima maneira de você dizer, porque você não está necessariamente concordando com exegese, nem concordando com o resultado a que eu chego. Você só está dizendo tecnicamente que eu defino exegese como determinada prática, e aí você olha a minha prática e vê exatamente aquilo que eu tinha dito. Então, para você, fica claro entender o que eu estou fazendo e entender que exegese, na minha acepção, é isso que eu estou fazendo. Beleza. É exatamente isso. Aqui na tenda do necromante, nós não temos por fetiche o texto. O mundo religioso trata o texto como um fetiche mitológico, revelação inerrante, uma idiotice completa. Mas tem gente que não está na igreja, está lidando com textos, mas acaba tratando o texto como uma espécie de neurose esquizofrênica. Fica ali agarrado no texto, conversando com o texto. É como se você estivesse conversando com um pedaço de tijolo. O texto não é uma pessoa, o texto não tem intenção, o texto não tem identidade. O texto é uma base, uma sustentação, um meio com signos. Que você pode atualizar de N maneiras diferentes. Pois bem, aí agora você entra onde, de fato, você quer entrar. Você falou assim, o que eu não consegui entender é como a semiótica seria aplicada. Bem, aí aqui os caminhos são diferentes. Porque, se você interrompesse aqui, eu poderia imaginar que você está querendo saber como que a semiótica é aplicada na exegese. A primeira vez que eu li, ainda lá no canal, no comentário, eu achei que era isso que você ia dizer. Então, antes de continuar o que você está dizendo, o que, de fato, você disse, eu vou abrir uma picada para responder o que você não perguntou. A exegese pode usar a semiótica? Vamos esquecer o que os semiotas fazem com a semiótica. Vamos pensar na semiótica e vamos fazer a pergunta. A exegese. A tentativa é descobrir o sentido, a função histórica de um texto, o que é determinado única e exclusivamente pelo seu autor. Pode-se servir da semiótica? Pode. Com uma ressalva radicalmente importante. Nesse caso, semiótica não é abordagem. Semiótica é método. Há uma confusão. Por exemplo, um dos melhores livros sobre a teoria da interpretação é um livrinho cujo nome é errado. Ele chama Metodologia do Antigo Testamento. Metodologia do Antigo Testamento. E aí, quando você abre, há um conjunto de quatro práticas diacronia, anacronia, sincronia e acronia que os autores todos ou quase todos vinculados ao Instituto Bíblico de Roma um livro bom, eu recomendo. Metodologia do Antigo Testamento. Um dos autores é o Simian Joffre. Todas essas práticas que o livro chama de metodologia não são metodologias, são abordagens. Você pode abordar um texto diacronicamente, sincronicamente, anacronicamente ou acronicamente. Então, abordagem. Aí dentro de cada abordagem tem a caixa de ferramentas. As ferramentas são o método. A abordagem é a decisão de aproximação, o olhar, os pressupostos. A metodologia é o uso do ferramental. Então, semiótica como abordagem não me interessa. Eu quero distância de semiótica se ela se apresenta como abordagem. Agora, como ferramenta, não. Como ferramenta, a semiótica é como a gramática. Ferramenta. Sintaxe. Ferramenta. Semântica. Ferramenta. Semiótica. Ferramenta. Se é uma ferramenta, o que você vai fazer é, por exemplo, se deparando com um símbolo, perguntar qual o significado daquele símbolo. Mas em vez de você ir para os dicionários de símbolos, mamãe mandou bater nesse daqui, você vai ter que voltar para a exegese para tentar descobrir qual é o significado simbólico que o autor dava para aquele elemento. Então, a semiótica na exegese tem um papel instrumental, como aquele conjunto de categorias da linguística geral sem o qual não dá para fazer exegese. Agora, quando alguém fala de semiótica, eles estão tratando a semiótica como uma abordagem. a câmara dentro da qual o pressuposto epistemológico e filosófico dentro do qual o processo de interpretação opera. Aí, aqui, a gente precisa ter um cuidado porque não existe uma semiótica, tem um monte. Então, você sempre tem que ver o que o cara está falando, porque o fato de usar a palavra semiótica não significa nada. cada um usa a palavra como quer. Por isso que você não pode nem tratar a exegese tudo como a mesma coisa. Neste canal, eu não digo a gente aqui faz exegese. Não existe isso de a gente fazer exegese. Não comunicou nada, não disse nada. Aqui, a gente faz exegese, histórico social, indiciária. Pronto, agora, se você se informar o que é histórico social, o que é indiciária, ah, ok. Então, se você me permitir ir desdobrando semiótica a partir do que você sugere, aí eu vou tentar te responder. Você diz assim, o semiota poderia, ao matar o escritor, você está partindo do pressuposto de que a semiótica mata o escritor. Você já escolheu uma corrente pós-moderna de semiótica. O Pirsi tem um livro chamado Semiótica, publicado pela editora Perspectiva, Charles Sanders Pirsi. semiótica e uma das coisas que ele diz é que o sentido é uma função de um ser humano. Você precisa de três elementos, um ser humano sem o qual não tem sentido, um suporte passivo que vai receber a interpretação desse ser humano e um critério semiótico a partir do qual você quase que metaforiza o objeto que está diante de você semantizando o objeto. Então, três elementos. Quem dá sentido, a coisa que vai receber o sentido e a base analógico-semântica que vai servir de semantização daquele objeto. Então, primeira idade, secundidade e terceira idade. De modo que, quando você pensa em semiótica, você já pensa que o escritor está morto? você está caindo na confusão no mercado. Quem matou o escritor não é nem semiota, é crítico literário, Roland Barthes. Está tratando de literatura, na literatura o escritor está morto. Aí você diz, então, você fez um recorte do semiota que matou o escritor. Aí você diz, o semiota poderia, tendo matado o escritor, produzir qualquer sentido sobre o texto desde que ele fosse sincero ou deixar claro que o sentido é produzido pela maneira que ele o interpretou? Sim. Sim, se ele confessar não me interessa o escritor, eu vou produzir no texto o sentido que me interessa? Tudo bem, mas isso é um processo que não daria necessariamente para a gente chamar de semiótica. Muita gente vai chamar isso aí de leitura semiótica do texto, e você não vai ver ninguém confessando isso aí. Eu lido do contexto do jeito que eu quiser, não. O pessoal com que eu convivi fica num mato sem cachorro porque eles não querem assumir a objetividade da exegese. Acham que é coisa de gente burra, anacrônica, no caso eu, burro e anacrônico. Mas eles também não estão prontos para dar liberdade aos simples mortais. eles são os deuses que detêm a sabedoria semiótica, hermenêutica, eles. Então, o que eles fazem? Eles estabelecem limites hermenêuticos sobre um texto. não. Essa história de você interpretar segundo autor é coisa de jegue. O jegue é isso ou eu? Mas não pode interpretar de qualquer jeito, não. Tem as maneiras limitadas e certas. Quais? Eu vou ensinar para vocês. Ou seja, é um autoritarismo confusionista de cabo a rabo. Mas o que você expressa, se a gente não se prender ao termo que você usa, assim, um leitor que decidiu desconsiderar o autor. Então, o semiota substitui um leitor. Ao matar o escritor, substitui que decidiu não considerar o escritor. O escritor não serve para ele como critério de atualização do texto. Esse leitor pode ler o texto da forma como ele quiser, desde que ele seja sincero ao confessar que o sentido é ele que está produzindo? Sim. Por isso, Humberto Eco está errado quando ele escreveu interpretação e superinterpretação e disse que a leitura baseada na intenção do leitor, intentio lectores, é uma confusão. Confusão para o mundinho dele. confusão é o diabo. Se o leitor confessar que ele vai ler o texto com base no desejo dele, tem confusão nenhuma. Tem a carinha de nojo do elitista de academia que inventa as regras para o outro seguir. Mas, do ponto de vista do processo, se o texto é polissêmico, o próprio Humberto Eco confessa, se você assume que você vai se servir da polissemia do texto para atualizar no texto o seu gosto. Quem é que pode criticar você? Um imbecil elitista. Só. E mais nada. Eu já discuti academicamente em congresso com gente que dizia que o texto não tem infinitas interpretações. Tem as interpretações que são corretas, limitadas. não tem uma só bobagem de exergése histórico-crítica, coisa de gente idiota, o idiota sou eu, mas o texto também não tem qualquer interpretação. Ou seja, ele quer usar o diploma dele para dizer qual é o limite. Tem limite nenhum. O texto ou só tem uma interpretação, a do autor, ou infinitas. Quem inventar um limite de interpretação está roubando no jogo, é um trapaceiro. Isso se entende em alguma coisa, porque eventualmente é um confuso que está se metendo a falar do que não entende. Acha que entende e não entende nada do que está falando. Então você vai corretíssimo. Tem vídeos aqui que discutem isso, né? Diacronia, sincronia, anacronia e acronia. Aí você dá mais um passo. Esse semiota que decidiu matar o escritor e que decidiu interpretar o texto com base dele. Também não poderia se utilizar da análise de contexto político, histórico e ou cultural, mas partir apenas do texto para dar sustentação ao modo como interpretou, aí você fez uma confusão dos infernos. Porque o texto não tem contexto político, nem histórico, nem cultural. Você está falando do contexto político do próprio leitor? Você está falando do contexto histórico do próprio leitor? Do contexto cultural do próprio leitor? Se sim, está dentro do jogo. Eu sou leitor e aviso, eu vou interpretar o texto a partir dos meus valores culturais, situado no meu momento histórico e a partir de minha postura política. perfeito, legítimo, ele está confessando. Não significa que quem vai assistir seja obrigado a gostar. A pessoa pode não gostar, mas é direito dele fazer aquilo. Agora, eu vou interpretar o texto com base no sentido histórico do texto, mas não tem sentido histórico do texto. Ele matou o escritor. Se você matar o escritor, o texto não tem mais lugar, ele não tem mais situação geográfica, cronológica. Ele está solto. Não tem mais âncora. Você pode fazer contexto que você quiser, tratá-lo da forma como quiser, não tem limite. Então, se alguém quer tratar de política, história, cultura, na hora da leitura, vai ter que, vai ter que assumir que é a sua história, a sua cultura, a sua política ou a do autor, porque não tem outra. Não existe uma terceira opção. Só existem duas, vamos botar duas instâncias para dar sentido a um texto. Quem lê e quem escreveu, porque sentido tem a ver com mente humana. Então, a mente humana é de quem leu ou de quem escreveu. No texto não tem mente humana nenhuma. No texto, você tem das duas uma. Não tem uma terceira possibilidade. É das duas, uma. Ou o vestígio da expressão, da projeção de consciência histórica do escritor, sobrevivência da fala do escritor, monossêmica, ou um suporte signo, signico, polissêmico, do qual você pode extrair o sentido que você quiser. então, a sua primeira declaração, sim, essa segunda não, mas ela não ficou muito clara, então eu não sei exatamente o que é que você quis dizer. Uma última questão para eu fechar, eu diria o seguinte, o problema da semiótica com os textos é que a semiótica trata os textos como se fosse a Monalisa. A Monalisa é uma fotografia, é estático, é parado. Você tem uma peça imóvel e você olha para o sentido dela, procura o sentido dela ou projeta sentido nela, a depender do tipo de semiótica que você vai fazer. Pode ser a pirsiana ou essas pós-modernas. Um texto não é uma fotografia. O texto não é a pietar. o texto não é Davi. O texto é um filme. É um conjunto de cenas. Então, não dá para você aplicar semiótica a um texto no sentido de tratar o texto como uma coisa paralisada, fixa e móvel, com um sentido se açonhando, se exibindo. Não, o texto é um filme, um quadro é uma estátua, uma escultura. Por isso que eu uso semiótica como ferramenta, porque eu estou analisando uma película, um filme, uma cena inteira com movimento, mudança de tempo, um monte de escultura uma do lado da outra. Mas eu não uso semiótica para textos, porque semiótica é para cenas fixas. Como é que você vai analisar semióticamente uma peça de teatro? Impossível. Você pode bater uma fotografia de uma cena e aí fazer a análise semiótica da cena. Semiótica é para coisas paradas, imagem. Agora, para texto, não. Texto é fala, então você tem que usar ferramentas para analisar a fala. Hermenêutica, exegese, coisas desse mundo. Espero ter esclarecido, Paulo Júnior. Agora, eu disse que era para encerrar, mas eu vou acrescentar um dado. Eu nunca vi um semiota aplicar semiótica. Nunca vi. Os livros de semiótica só dizem que tem um negócio chamado semiótica para você usar, mas eles não usam. Você não vai ver vídeos na internet de um semiota fazendo interpretação semiótica de um texto. Não existe isso. só tem a teorema. A prática não tem, não. Então, ele vai pegar semiótica para criticar a exegese, mas, na hora de fazer, vou dizer com todas as letras. Todas as vezes que eu vi pessoas críticas a exegese fazer interpretação de textos, a minha vontade era levantar da sala e sair. Não porque eu discordo do resultado ao que a pessoa chega. É que a prática dela é confusa. ela não consegue usar a mesma epistemologia procedimental por cinco minutos. Cada pedaço da palestra, cada pedaço da aula, cada pedaço do vídeo está com uma confusão diferente. Por exemplo, trata de semiótica e vai falar do contexto histórico de Apocalipse. Tenha paciência. muito bem, espero ter esclarecido. No fundo, só há duas opções. Ou você se escraviza ao autor que escreveu ou você domina o texto a partir da sua própria ideologia. As duas são legítimas. Agora, tem muito vídeo aqui no canal discutindo isso. Quais são as implicações? Qual é o preço? O que eu tenho que pagar para fazer exegese? E quais as consequências? O que eu tenho que pagar se eu decido como leitor controlar o texto? E quais as consequências? O que fuge disso é besteira. Ignorância, confusão, burrice, pilantragem. Por exemplo, você escolhe se é ignorância, pilantragem ou burrice o modo como as igrejas tratam os textos bíblicos. Cada denominação pega a sua doutrina e enfia dentro do texto. Bem, vamos pensar as condições de possibilidade disso. A igreja confessa que ela está produzindo sentido. Não é a Bíblia. É ela como portadora de sentido normativo expressando na polissemia do texto o sentido dela. Mas é assim que as igrejas fazem? Não tem uma. Não tem nenhuma igreja a fazer. Cada uma é um idiota ordenado lá falando que a Bíblia diz aquela bosta que ele está pregando. Aí eu tenho que ficar com raiva. eu tenho que ter raiva dessa gente. Por quê? Ou é ignorante não devia estar lá ou é burro devia estar aposentado ou é pilantra tinha que calar a boca. A única forma de você olhar para o que um pastor um padre um diabo qualquer desse aí fala e não ter as tripas retorcidas é ele confessar que ele está fazendo o que você disse aí no texto interpretando do jeito que ele quer. aí quem for criticar o cara é um magno porque a pessoa está com um texto que é um suporte signo polissêmico na mão. Está confessando que vai interpretar do jeito que a denominação dele manda. E você vai criticar por quê? Eu critico porque o sujeito chega ali primeiro já fala que a revelação inerrança é essa coisa de idiota. Depois ele adultera o texto faz o texto dizer o que a denominação dele manda e diz para eles ovelhas que é o texto falando. Isso é um hipócrita ou é um burro ou é um pilantra. Então só há duas possibilidades. Ou você se escraviza ao que o autor disse e paga o preço. Ou você controla o texto de acordo com a sua própria vontade. E esquece o mundo do texto esquece os autores esquece não interessa. Você pega o texto diz do texto o que você quiser e paga o preço nos dois casas. Fecha a igreja demite o pastor porque não tem o que ele fazer com o texto. Se você gostou clique no joinha deixe o seu comentário pode ser um elogio uma pergunta uma dúvida que permaneceu uma crítica desde que educada se não eu deleto um cumprimento um simples engajamento. compartilhe o vídeo se for o caso torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante essa paradinha porque me falta falo rápido demais com muita visceralidade e aí eu fico sem ar e aí tem que dar uma pausa torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante e apoie o meu projeto de tradução da bíblia a bíblia pode ser lida na página da nossa bíblia livre www.nossabiblialivre.com e o apoio financeiro pode ser feito na plataforma apoia-se apoia-se barra nossa bíblia livre tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima rodada de café Tchau